Olá galera, beleza? Eu tô aqui com o locutor, ele tá aqui comigo, vai jogar eu e ele uma clássica aqui, uma ranqueada pra QC, não sei, mas vai jogar uma ranqueada pra QC aqui e deixa o like, se inscreve no canal aí pra chegar a muitos inscritos aí, eu quero ver vocês, deixando o like aí, beleza galera? Então, bora pro vídeo. Galera, eu voltei aqui pro vídeo, vamos aqui, anda aqui. Baixo o meu, vou bater o meu. E galera, vocês deixem no comentário aí, o que vocês acham da gente jogar, beleza? Do nosso estilo de jogo, beleza? Tipo, se vocês quiserem oferecer uma proposta melhor pra vida, tipo o Laude, beleza? Nós aceitamos, beleza? É, vai ter que aceitar. Que hora é só mais a gente buscar? Onde que a gente tá? Mil, mil, mil. Não, Rivezade. Rivezade ou mil? Bora, né? Tempo tal. Ainda tem 14 na cabine. Vai tomar tudo mil. Dezade, 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 dezade. Nunca. Responde seu cachorro. Cachorro é turra, rapaz. Tô, 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 tô. Tem uma dor caindo em keratom. Relaxa. Que maravilha, olha. Olha essa dor aqui. Nenhuma dor é melhor que essa, não. Viu, né? E Black Level. Black Level já é outra coisa, né? E aí? E Braddock e Coringa. A gente é melhor do que Braddock. Sempre foi. Não que eu sou a rei da Laude, tá, Laude? Eu sou muito seu fã, mas nem que eu prefiro o Black saber por quê, mano. Mas você prefere a S ou a Laude? Laude. Não, a S. Só porque tem o Black. Não, porque tem o Yuri, tem o Yuri amigo do seu tio. Não, mano. Não, mano. Essa ideia. Tô zoando. Eu prefiro a Laude. Foi mal, a S. Black. Sou seu fã número um. Ninguém é mais fã. Alguém já chorou pelo Black? Eu já. E a culpa foi minha. Eu choro. E a culpa... Não, ele... Essa partida eu vou jogar de AK. Tá com o Fetou com o Corinha 3. Tô zoando. Não é nada super Scar. Né? Nem grosa. Não, depende. Se você for puxando o cara de IP40 e o cara tiver com Scar. Ó, minha mochila ainda não lotou. Então é sem, ó. Porque eu acabei de pegar mais que 20, ó. Só agora que lotou. Então minha pala mesmo é o seu. Não é não. Tá brincando, né? Ó o cara lá. Que é muito ruim de mim. Caramba, deitei. Ih, tô saindo só de um. Deitei um lá. Sai só de um BM4. Deitei um aqui, ó, Antônio. Já vou. Vai salvar, não. Na linha, então. Eu não tô tendo visão. Nossa, eu passei em cima de um BM4 que não vi. Eu mirava que era gelo. Eu tenho gelo. Nas costas. Ó. Uh-huh. Deitei um lá. Scar. Vamos lá. Eu sem kit. Scar. Uh, galera. Minha linha. O coronha é 3 na Scar. Scar. Só falta MP. Eu falto a Scar e MP. Só falta tudo, né? Deixa bem o ruxo, rapaziada. Galera, um dia aí, vocês pedem amizade pra gente aí. Que nós jogamos partida aí com vocês. Ó, MP. Você tá com escada, tá com MP. Beleza, galera? E aí, seis. Se vocês quiserem que a gente sobe, mano. A gente ajuda vocês a subir. Eu quero falar uma coisa. Eu quero falar uma coisa. Só não pega o verso que eu não quero. A gente só não pega o verso que eu não quero. Ó, um gelinho ali, ó. Eu tô platina porque eu peguei... Eu acho que... E você não joga todo dia. Platina 4 e desci também porque eu não jogo todo dia, galera. Se não... Tadinho dos top global. Tadinho não que a gente ia ser um, né? Ó, puxa aqui comigo. Pera. Será que salvou o carro? Salvou. Até agora que não veio pra mim. Ó, e se você falar que é mentira que eu deitei... Tá gravado, hein? Tá gravado, hein? Eu tô conseguindo pular uma janela. Vem cá, dedão. Esse cara fugiu. Vem cá. Você vê. Ele viu nós. Fugiu. Ele viu que sobrou a mão. Fugiu. O papo, tô aqui. O Felipe flui. O Felipe evoluiu. Mas nunca cresceu. Eu não sei o que que fez de sentindo. Ó o tanquinho, ó. Esse cara ficou legal com essa bola. Tô de coronavírus. Respeta. Respeta. Os caras nem luteou aqui. Bora terminar de lutear lá em Capitão. Não tem lute. Ah, você tá com os caras e eu tô queimper 40. Não tem nenhum. Tô com orelha 3, você tá com orelha 3. Tô com orelha 3 e 2. Mas é o ganho. Então bora, vai assistir. Chora. Eu disse que os caras tem na gente. Ah, não. Eu pulei da montanha. Você tem kit aí? Quantos kits? Nenhum. Acabei de usar um kit que eu utilizo. Tô usando até o 3. Te dá um. Um minuto. Existe skin de P90? Não, né? Não. Podia lançar, né? Aqui, ó. Aqui, atrás do C. Lixo. Oxi. O gelo foi pra sua frente. Tadinho. Ó o wall de Hayan. Coitado. Tadinho, só eu dei. Tem pistola de coraí, ó. Eu já tô. Peguei esse kit, hein? Oh, demora. Vou pegar o kit, hein? Eu nem cliquei. Foi minha coleta automática. Ah, nossa. Quanto você tem? Hum. Aí você fica com dois e eu também. Vem cá. É aqui na árvore. Ai, eu peguai daqui, ó. Tem. Deixa nos comentários Que vídeo que vocês querem que a gente faça É tipo, a gente também não vai fazer só vídeo de free fare A gente vai fazer Qual que é o nome lá do trem? Ou tem pecuária Qual que é o nome daquele negócio Que o youtuber faz também da loja Ah, perguntas e respostas Tipo, vocês botam no comentário Ó, dois correntinhas Vocês colocam no comentário Tipo, vocês colocam Dúvida da gente Que Vocês tem dúvida da gente Tipo, é Quantos anos a gente tem Tem que ser no vídeo Que vocês tem que perguntar isso Ó, tem que abrir a gente Urra A mim, tô de colete 1 Tô com 2 Também estou de capa 3 É melhor A gente Meter o Aqui, ó, dentro da casa Quer saber como é que o cara me acertou Acertou? Ah, na janela Só que o cara não te deu capa Eu tô de capa 3 também Eu vou arrumar meu hood aqui, rapaziada É... Não, a mira Tem que aumentar Tá Porque o cara sumiu Deve meter o pé Deve meter o pé Então morreu Por que que eu botei simplificado ali mesmo? Quadrão Ele roubou o kit Que eu ia pegar aqui Tô bem não Eu só peguei Ladrão Tem esse aqui Olha, ó Tá bem melhor Com a mira maior Kit Aí, ó Chora Tá com vontade Vai pro petô gritando Porque esse filho tá com vontade Ó, o cavalo Ele deu uma cavalada primeiro Então eu deixei Ó, esse cara O cara deu no pé Vou machar aqui Se tiver bala Tô com 210 bala já Tô com 191 Vou ter P40? Cê é louco Só porque eu tenho P40? Se não tivesse Eu ia ter nenhuma Cês querem Posso estar comigo? Cartucho, mano Cô de vez cê tá 199, né? O quê? De HP 193 Fica parado Não, vou gastar pistola de curé Pra dois de vida, não E mostrar a nossa posição ainda E o nosso cara vai ficar marcando a gente Pistolinha de curé faz um barulho Piu, piu, piu E é mais chato, hein, o barulho Aqui não, cara Não, eu sei confundir a placa Eu também Aprendi com uma biça O quê? Ganhando Decorar seu cut Quem não sabe O meu vídeo lá, mano O meu vídeo Pra que eu tô divulgando, mano? Acho que o cara E a Gabi E o Vini E o Bradó Todo mundo É, porque eu não sei, mano Todo mundo é da Laude É o Crush É, o Crush É, o Crush É o Crush, o PH O GS Ou, o leve eu podia ir pra Laude, mano O GS também É, o GS também O GS é o João Pegadinhas lá F O GS é o mais trollado É que mais trola o GS É, o João Pegadinhas Você viu que o nome dele é Gil Aham E você falando que ele chama Igor Eu pensei que era o Não, eu pensei que era o Bradó Primeiro Mas o Bradó Que é Samuel Aham Eu sigo ele no Insta Por isso que eu sei o nome dele Ah, tem cara Ih, morreu Hum, tô Tava no Eu cheguei no corpo O cara tá na casa É dois Aham, dá no pé Ih, meu capa foi danificado Tomou o capa? Aham Dá no pé, Felipe Não vai nos caras Relaxa Eu sei o que eu tô fazendo Pô, velho Pela boca, velho Você morreu primeiro Não, os caras também não eram bocados Eita Por lá também Mais dezenas Ai, ai Os caras pegam Prevenido Então, rapaziada Vou jogar mais uma partida aqui Beleza? Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Jogar mais uma partida aqui Aham Aham Jogar mais uma partida Aqui Tá pronto aí Tá pronto aí Tá pronto aí Essa vossa é mais chata Ô galera Eu vou sair aqui agora Não vai dar pra mim gravar o vídeo Mas Espera até amanhã Porque amanhã vai ter mais vídeos Beleza? Pro canal Então Tchau galera Falou Deixa o like Se inscreva no canal E Tchau 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 Tchau